Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Selman apresentam As Bruxas da Noite, de Ritana Armeni, narrado por Cristina Carneiro. Para Constanza, minha bruxinha. Não, não sob um céu estrangeiro, não ao abrigo de asas estrangeiras. Na época, eu estava com o meu povo, onde, por infelicidade, o meu povo estava. Ana Akhmatova Malditos Aviõezinhos Aqueles malditos aviõezinhos. Chegam apenas à noite, descem em silêncio, lançam sua carga de fogo e voltam rapidamente para as nuvens. Em poucos minutos, semeiam terror e destruição. Do campo, tentam aprisioná-los nas redes dos refletores, mas eles escapam da artilharia antiaérea. Quando esta começa a disparar, é tarde demais. Eles já estão nas alturas de novo, além do manto de nuvens. Alfred pilota um caça-bombardeiro Junker, de tecnologia avançada, o melhor da Luftwaffe. Durante o dia, rasga o céu e desce mergulhando de cabeça, com uma sirene que dá mais medo do que o espocar das metralhadoras, o estouro das bombas e o estrondo do desabamento dos edifícios atingidos. Agora, depois de uma noite em claro, olha pro céu que lentamente clareia e acende um cigarro. Com a chegada da luz, a calma voltará ao campo. Os feridos receberão tratamento. Os mortos serão sepultados. Os danos serão avaliados. Para então se retomarem os preparativos para o novo dia. Todavia, nem a ordem, nem a disciplina serão capazes de aplacar a inquietação que se respira por toda a parte. Ninguém sabe quem produz o inferno de fogo. Quem lança essas bombas? Alfred conseguiu ver que elas vêm de aviões pequenos, muito ágeis, que a artilharia antiaérea tem dificuldade para atingir porque são silenciosos. Escapam dos raios dos refletores porque ousam fazer manobras temerárias, viradas extremas, ig-zags improvisados. Será que se trata de uma divisão especial? Ele ainda não tem uma resposta. Ao que parece, tampouco a tem os altos escalões. São dias difíceis. A Wehrmacht quer aproximar-se do Cáucaso. Os soldados lutam com a lama antes de enfrentarem, dentro de algumas semanas, a neve e o gelo. A cada dia, o terreno se faz mais insidioso. A guerra, mais longa, e as ordens do comando, contraditórias. Acreditavam que seriam enviados ao norte, a fim de levarem reforços para as tropas, prontas a entrarem em Moscou e Leningrado. Achavam que estavam prestes a tomar a capital que nem mesmo Napoleão conseguira subjugar. Porém, de repente, chegou a ordem de ir para o sul, a fim de conquistar os oleodutos do Cáucaso. Precisam reabastecer o país e o exército com petróleo. E é necessário muito petróleo para colocar os veículos, os tanques, os navios, os aviões e os submarinos em funcionamento. Deu certo até determinado ponto, pensa Alfred, enquanto joga fora a ponta do cigarro. Até o verão, estavam convencidos de conseguir alcançar o objetivo. Mas há pouco tempo, algo tinha deixado de funcionar. O inimigo está em retirada, mas não em fuga. Estalingrado, cercada, atingida, bombardeada, resiste. Alcançar os poços é mais difícil do que o previsto. Agora se acrescentaram aqueles malditos aviõezinhos. São eles que alimentam um pressentimento incômodo. A infantaria, com seus pesados equipamentos, tende a avançar mais de quarenta quilômetros por dia. Quando param, os soldados estão destruídos e esperam a noite como uma bênção para finalmente poderem deitar-se e fechar os olhos por algumas horas. Em vez disso, ao cair da escuridão, quando começam a saborear um pouco de tranquilidade, esses malditos aviõezinhos surgem no céu de repente e despejam sobre eles uma bomba depois da outra, até o amanhecer, em ritmo regular. O que desestabiliza as tropas, cansadas pelas longas caminhadas, não são os mortos e os feridos vítimas das incursões noturnas. O que os perturba é antes a surpresa, a incerteza, o cansaço pela falta de sono, a pergunta que ninguém consegue responder. Quem está provocando essa chuva de bombas? Alfred, porém, sabe uma coisa que os outros não sabem e que as altas esferas do comando quiseram calar. Algum tempo antes, um dos aviõezinhos caiu, espatifou-se no chão, por causa da névoa ou porque perdeu a rota. Quando os soldados da Vea Marte se aproximaram, descobriram que havia duas mulheres na cabine. Morreram na hora, ainda no posto de comando. Buscaram alguma coisa que as identificasse ou que permitisse entender de onde vinham e a qual regimento pertenciam. Não encontraram nada. Quem pilotava devia ter tomado todas as precauções para que nada de importante caísse em mãos inimigas. Os soldados foram embora, deixando que aqueles corpos fossem sepultados pelos camponeses do lugar. Depois relataram o fato aos comandantes. Seria possível que biplanos que parecem brinquedos, mas espalham tanto caos, sejam pilotados por mulheres? Seria possível que fossem elas a provocar, todas as noites, tanta destruição? O comando prefere não difundir a notícia. Os homens não devem saber que são ameaçados por garotas soviéticas no comando de aviões de brinquedo. Seria algo insuportável para eles. Mesmo Alfred tem dificuldade para aceitar o fato. Seria possível que fossem mulheres? Tão competentes? Ágeis? Precisas? Impiedosas? Tão indiferentes ao perigo? Chegam à noite, de repente, semeiam o terror e depois tocam novamente o céu. Misteriosas? Fugidias? Impossíveis de capturar? Parecem bruxas. Narteksen? Bruxas da noite. Eu queria conhecer uma bruxa. Eu queria conhecer uma bruxa. E segundo me disseram, ainda havia algumas em Moscou. A primeira tentativa não deu certo. Encalhou em um gentil e firme Nietzsche. O encontro era impossível por motivos banais, mas insuperáveis naquele momento. Não havia tempo, nem sempre as bruxas estavam disponíveis e quem poderia organizar o encontro, por sua vez, estava muito ocupado. Entendi que era inútil insistir. O Nietzsche vinha da diretora do Museu da Grande Guerra Patriótica. Assim os russos chamam a Segunda Guerra Mundial, que não é um museu qualquer. As imensas salas abarrotadas de memórias, a exposição de armas, canhões, mísseis, uniformes, retratos, manifestos, bandeiras, a reconstituição de batalhas, estrelinhas e distintivos nas vitrines de cristal, para não falar do rosto dos generais e das cenas das paradas militares na Praça Vermelha. O perfil de Joseph Stalin por toda a parte. Não apenas ali para prestar homenagem a uma história gloriosa. Tudo isso exalta não apenas a heróica resposta do povo russo à invasão alemã. Nessas salas também se celebra a Rússia de hoje, a importância da guerra em seu destino e a força de seu passado, que continua a inspirar seu presente. Uma exposição imponente que, desde a primeira vez, me emocionou, impressionou e às vezes me deixa estarrecida. A diretora com quem eu havia falado era uma mulher importante. Fazia parte, tal como se diria tempos atrás, da nomenclatura. E era uma espécie de sacerdotisa da memória. Por ela, passavam as iniciativas, nas quais ainda hoje estão envolvidos os veteranos da Segunda Guerra Mundial, respeitados na Rússia de Putin, como em nenhum outro país. Administrava grande parte dos projetos que, nas escolas, testemunhavam o heroísmo de quem lutou contra o inimigo alemão. Também era ela quem mantinha relações cotidianas com as bruxas, gerenciava os contatos com a imprensa, decidia quem podia encontrá-las. Eu havia chegado a guardiã da memória por intermédio do veterano Ivan Martinushkin, um dos primeiros militares soviéticos a entrar em Auschwitz, com quem eu fizera uma longa entrevista e que, de maneira totalmente casual, me revelara a existência das bruxas da noite. Segundo me contara, tratava-se de jovens mulheres que, durante a guerra, atacavam os alemães a partir de aviões pequenos e frágeis, em meio à escuridão do céu. Eram tão temidas que ganharam justamente o apelido de Nachteksen. Ao ouvir esse relato, devo ter feito uma cara tão surpresa e interessada que o veterano Ivan logo acrescentou que eu poderia conhecer uma delas se quisesse. Ele me daria o contato certo, mas o contato não funcionou. Minha amiga Eleonora tentou consolar-me. Esse Nietzsche não deveria me desanimar. Era uma espécie de reflexo incondicionado. Fazia parte do espírito e do caráter nacional. Se você permanecer firme e gentil, insistir Eleonora, os russos geralmente se transformam, tornam-se corteses, hospitaleiros e até colaborativos. Enfim, se persistíssemos em nossos propósitos, de uma maneira ou de outra, chegaríamos às bruxas. Eleonora certamente tinha razão. E eu, por outro lado, não tinha nenhuma intenção de desistir. Ao contrário, depois daquela recusa, como diante do fruto proibido, minha curiosidade em relação a essas mulheres combativas e misteriosas tinha aumentado. Se os soldados da Veemart, que haviam ocupado boa parte da Rússia, assediado Moscou e Leningrado, sufocado Stalingrado e depredado Cáucaso, sentiram medo de um grupo de jovens que pilotavam pequenos aviões de madeira e lona, é porque essas mulheres realmente deveriam ser fora do comum. Conhecer uma delas seria uma experiência irrenunciável. Enquanto eu esperava aquele não transformar-se em sim, decidi dirigir-me aos livros, ao menos temporariamente. A majestosa entrada da Biblioteca Lening, dominada pelo olhar pensativo de Fyodor Dostoyevsky, ficava ali, a dois passos da Praça Vermelha. Entre os seus 44 milhões de volumes, com certeza eu encontraria informações sobre aquelas que a essa altura Eleonora e eu chamávamos familiarmente de as nossas bruxas. Depois de alguns nietz, mas desta vez realmente de pouca relevância, a grande biblioteca nos abriu suas portas. Funcionárias gentis e eficientes mostraram-se muito disponíveis às duas extravagantes senhoras italianas que queriam saber sobre as Nachtexen. Forneceram-nos muita documentação, biografias, poesias, contos, compêndios de história e até mesmo livros infantis. Conforme aprendemos, com surpresa, passando freneticamente de um volume a outro, as bruxas faziam parte de regimentos exclusivamente femininos. Eram chefiadas por mulheres. Assim como eram mulheres as mecânicas e as encarregadas dos armamentos. Como era possível? Em plena guerra, o Exército Vermelho ousar a formar regimentos de aviação apenas com mulheres? Até mesmo como pilotas de bombardeiros? Segundo o que lemos, foi o que havia decidido Stalin em outubro de 1941. Quem diria o famoso feminista Joseph Stalin, que durante a guerra confiava seus aviões a jovens mulheres e aceitava que nenhum homem os pilotasse? A história nos parecia cada vez mais inacreditável, enquanto a curiosidade se misturava à emoção de quem sente que está se aproximando de um episódio único e, em grande parte, desconhecido na Itália. Ao sairmos da biblioteca carregadas de anotações e fotocópias, Fyodor Dostoevsky, do alto de seu pedestal, pareceu-nos menos preocupado e mais sorridente. E nessa noite, para festejar o início da nossa aventura e confirmar a nós mesmas que o Nietzsche não nos deteria, jantamos no café Pushkin. Há em Roma, na Vila Borghese, diante da Galeria Nacional de Arte Moderna, uma estátua de Nikolai Gogol, esculpida por Zurab Tzareteli. Inscritas no mármore, lêem-se as seguintes frases. Posso escrever sobre a Rússia apenas estando em Roma. Somente de lá ela se eleva à minha frente em toda a sua inteireza, em toda a sua vastidão. Um amigo me indicou essa estátua quando soube que eu me refugiava na cafeteria da Galeria Nacional de Arte Moderna para ler o que havia encontrado sobre as bruxas. Gogol apaixonara-se pela Roma do século XIX, onde começara a escrever Almas Mortas. A inscrição me pareceu um sinal. Sentada a uma mesinha do bar que dá para o grande parque romano, enquanto eu lia e fazia anotações, pensei que voltaria a Moscou. Depois, já em casa, escreveria sobre as bruxas, uma história russa que parecera menor para muitos, mas que justamente a partir de Roma se mostrava em toda a sua grandeza. A essa altura, eu já tinha descoberto muitas coisas sobre elas, lido e visto muitas fotos. Tinha ficado fascinada com aqueles semblantes jovens e sorridentes, com os corpos metidos nos uniformes masculinos. Diante da ingenuidade e da inocência daqueles rostos, as perguntas se multiplicaram. Eu queria entender que tipo de convicção as levaram a participar do conflito com tanta determinação e a pretender um papel que, antes delas, nenhuma mulher assumira. Queria chegar ao fundo daquela emancipação, cujos aspectos de dureza, grandeza e unicidade eu intuía. Na União Soviética, pelo menos um milhão de mulheres partiu para a guerra ao lado dos homens. Enfermeiras, telefonistas, cozinheiras e soldadas, atiradoras de elite. É o que revela Svetlana Alexievich, escritora de quem gosto muito no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Se vocês o lerem, vão sentir-se subjugados como eu pelos sentimentos, pelas emoções, pelas lembranças e pelas angústias que animavam as mulheres durante o conflito. Uma experiência ainda mais trágica, por ter sido substancialmente estranha a elas, imposta por uma grande história com a qual, a diferença de muitos homens, não se identificavam por completo e a qual, ao contrário, contrapunham com obstinação sua carga de dor. Aquelas mulheres narradas por Svetlana Alexievich pareciam evidentemente violentadas, oprimidas por um objetivo, por um destino que não era delas. Por outro lado, eu estava descobrindo nas minhas leituras que havia um rosto feminino da guerra. Descobria que as mulheres haviam sido não apenas vítimas dos desastres materiais e morais do conflito, que havia existido para elas mais que apenas sofrimento, coerção, obediência. As bruxas. Assim me faziam pensar os livros com suas memórias e os filmes com as entrevistas. Não tinham sido vítimas da história. Ao contrário, haviam assumido um papel de primeira importância. Tinham feito da guerra uma oportunidade de emancipação. Tinham aproveitado o conflito para ampliar a própria esfera de liberdade. Não lhes bastara a igualdade na escola ou no trabalho, prometida pela pátria socialista. Não haviam sido suficientes os manifestos que, nos muros das cidades e dos vilarejos, anunciavam que as mulheres podiam subir nos tratores, ir para os canteiros de obras e pilotar aviões. Também haviam pretendido a igualdade trágica e feroz das bombas e da morte. Para tê-la, enfrentaram quem não pretendia reconhecer sua escolha. Aparentemente, dessa luta nasceram vencedoras. Quando narravam suas aventuras, todas as bruxas repetiam com orgulho que tinham demonstrado valer mais do que os homens. Volto a Moscou alguns meses depois, apenas por poucos dias. Embora eu não tenha renunciado ao sonho de conhecer uma bruxa, duvido que conseguirei nessa ocasião. Penso que, por enquanto, é melhor deixar todo o propósito de lado e aproveitar uma cidade dinâmica e resplandecente que se prepara para as festas de fim de ano, em meio a um inverno mais brando do que de costume. É uma bruxa que me encontra. Enquanto passeio no mercado de Aisni e Lova, entre matrioscas, centros de mesa bordados, toneladas de antiguidades, medalhas, bandeiras, livros, objetos de decoração, retratos, armas, lembranças da Grande Guerra Patriótica e diversos tipos de bugigangas, em uma barraca de selos vejo um que chama a minha atenção. Nele, não estão estampadas as habituais figuras cordiais e sorridentes de Lenin e Stalin, mas a de uma jovem, com óculos e capacete de pilota. De quem era aquele rosto feminino que, na União Soviética de Stalin, mereceu um selo? Não tive tempo de formular a pergunta. É Marina Rascavoy. Respondeu meu vendedor, um pouco surpreso por eu não ter reconhecido. De fato, não há livro sobre as bruxas que não assiste nem relato que não fale dela. É a mulher que convenceu Stalin a constituir os regimentos compostos apenas por aviadoras. Agora, ela está na minha frente, ainda que em um selo. Compro, guardo com cuidado, em uma caderneta e sinto novamente o aperto da angústia. Desta vez, as bruxas estão me mandando uma mensagem e eu não consigo responder. Soa-me como um descumprimento do qual poderei arrepender-me. Nesse momento de desânimo e em meio ao meu pessimismo, não noto a obstinação de Leonora que, com seu russo fluente e seu celular escangalhado, decidiu passar por cima da diretora do museu e bombardear as associações dos veteranos e os funcionários do Ministério da Defesa com e-mails, mensagens e telefonemas. Eles devem saber onde estão as últimas bruxas. Observo-a distraidamente, imaginando que esteja colecionando os habituais Nietzsche. Porém, uma tarde, ela me anuncia triunfante. Consegui falar com Vladimir Alexandrovich Naonkin. Quem é? Foi minha primeira reação desconfiada. Um dos responsáveis entre os veteranos junto ao Ministério da Defesa. Um senhor gentil, mas um pouco à moda antiga. Informa-me Leonora. Ele não usa SMS nem e-mail, o que a fez penar. Mas, por fim, atendeu ao telefone. Pedi a ele que nos apresentasse a uma bruxa, prossegue Eleonora. Nietzsche? Que nada! Desta vez a resposta foi Arakow. Tudo bem! Encontramos Vladimir Alexandrovich Naonkin na estação de metrô Universitet. Com seu pesado sobretudo preto, cachecol bem dobrado e apertado em volta do pescoço, o imponente Koubak e os olhos claros, sérios e penetrantes, tem o aspecto solene dos militares reformados e os modos corteses e às vezes austeros dos russos de antigamente. O saco plástico com dois livros sobre a grande guerra patriótica revela que permaneceu estreitamente ligado a ela. Apresentamos-nos em um café próximo à estação. Ele fala de sua paixão por voar, de quando aos 17 anos inscreveu-se em um dos muito aeroclubes do país e de como continuou depois os estudos no Instituto da Força Aérea de Grosnia, tornando-se piloto militar e especializando-se na condução de helicópteros. Por muitos anos trabalhou na equipe responsável pelo resgate de astronautas e naves espaciais que retornavam dos voos pelo espaço. Em 1969, conta-nos com orgulho, resgatou o astronauta Volinov em condições extremas de temperatura, menos 38 graus centígrados, e depois o equipamento da nave soviético-americana Soyuz-Apolo. Fala-nos de sua participação na guerra russo-afegã como conselheiro para a Força Aérea junto ao Comando-Geral, de quando arriscou a vida e foi condecorado, ao passo que muitos de seus companheiros morreram. Até alguns anos antes, havia sido vice-diretor da Casa Central da Força Aérea, Museu Moscovita dedicado aos mais célebres pilotos e astronautas soviéticos. Portanto, conhece cada herói e heroína que engrandeceu a Rússia nos céus em todas as épocas e situações. E, por conseguinte, também a última bruxa ainda viva. chama-se Irina Rakabouskaya. Informa-nos e tem 96 anos. Foi vice-comandante do Regimento 588 e chefe da equipe. Fala-nos dela com absoluta admiração e reverência, usando palavras e expressões já em desuso. Ele nos diz que ficaria feliz de nos apresentar a ela se quisermos conhecê-la. Pode acompanhar-nos até o apartamento dela na tarde seguinte. Se quisermos? Eleonora e eu estamos no sétimo céu. Cancelamos um compromisso. Renunciamos à Bânia. Típica sauna russa. Estamos prontas a qualquer momento para a bruxa, respondemos, e levamos conosco uma longa lista de perguntas. Lemos muito sobre elas e há muitas coisas que ainda queremos saber. A Irina mora no bairro da Universidade, em um prédio vizinho ao arranha-céu da Universidade Estatal de Moscou. Uma das sete irmãs, construção e símbolo da arquitetura stalinista. Depois de quatro anos de guerra, pediu baixa do exército e retomou os estudos. Em seguida, lecionou física, tornou-se uma importante acadêmica justamente naquele mastodôntico e solene edifício e, como grande parte dos professores, continuou vivendo no apartamento que lhe for atribuído. A sede da Universidade Estadual de Moscou é realmente majestosa, com a grande escadaria, as colunas, os pináculos, os símbolos do regime durante o qual foi construída. Sou fascinada pelos dois grupos de esculturas, nas laterais da grande escadaria de entrada, que representam a indivisível relação entre povo e cultura, bem como a igualdade entre homens e mulheres que o stalinismo afirmava perseguir. De um lado, um operário da construção civil com uma colher de pedreiro está esculpido junto a uma estudante. Do outro, um estudante com um livro é representado ao lado de uma cocôsiana com a foice e as espigas. Quando entramos no átrio do prédio onde mora Irina, grandioso e decadente, com o inconfundível odor de sopa, o carpete descolado e as paredes descascadas, percebo que estou emocionada. E ao avistar, atrás de uma longa mesa, uma corteira carrancuda, que parece ter saído diretamente das páginas de O Zero e O Infinito, temo que um novo Nietz anule o encontro. Mas Eleonora a cumprimenta cordialmente e Vladimir Aleksandrovitch é incisivo ao anunciar. Vamos ao apartamento de Irina Rakaboushkaya. Podemos subir ao primeiro andar e bater a sua porta. Ali está a bruxa, sentada em seu sofá-cama com dois chales de fina lã de Aremberg, os cabelos brancos sob um gorro de lã e óculos espessos que não escondem o olhar vivo e a cordialidade simples dos russos. Não perde muito tempo com as formalidades. Convida-nos a sentar e se mostra disponível. Faz apenas uma premissa. Sobre as bruxas, diz, foram contadas muitas lorotas, mas uma acima de todas a irritou. Escreveram que também havia homens no nosso regimento. Não é verdade. Éramos todas mulheres e assim permanecemos até o final. Não deem ouvidos a quem diz o contrário. Depois começou a contar. Passamos muitas tardes com a Irina. Voltamos a Moscou para conversar com ela após essa primeira vez. E a Irina nos dedicou seu tempo, mostrou-nos livros, fotografias, mapas. Ofereceu-nos chá, tortas e frutas. Falou-nos de seus filhos. Confessou-nos que na sua idade gosta somente de doces e flores. Ao final dos encontros, eu saía com uma sensação de plenitude que tomava minha cabeça, meu coração e meu estômago. Não era necessário fazer-lhe perguntas. Eu sempre preenchia dezenas de folhas com perguntas antes de chegar ao seu apartamento, mas nunca olhava para elas. Era a Irina quem decidia o que queria nos dizer e o momento certo para fazê-lo. E era sempre ela decidir quando era a hora de parar para recobrar o fôlego e ir até a cozinha para tomar chá ou quando era importante ilustrar um relato com uma foto ou um documento. Então, com a ajuda de uma bengala, levantava-se do sofá-cama, abria o armário ou vasculhava uma gaveta. Um dia, mostrou-nos sua coleção de gorros de lã. A cada encontro, usava um diferente. Em outro dia, mostrou-nos um bichinho de pelúcia, em cuja barriga tinha escondido uma reserva de bombons. Nunca os ofereceu a nós. Deve ser mesmo uma gulosa, pensei. E vi que sorria. Sorria com frequência. De si mesma e de suas lembranças. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.